Fala galerinha beleza aqui é o Joe e bem-vindos ao canal GAMESON trazendo para vocês mais um primeiras impressões com o joguinho RAID STORM AD ou RAID STORM HD esse aqui é o joguinho que foi lançado lá na década de 90 para o arcade sabe aquele negocinho que tem os BUSH foi naquilo ali aqui a gente tem dois modos tem alguns modos de RANK tudo para online grandes coisas não ligo é isso aí então eu vou no modo arcade posteriormente depois de um tempo saiu uma versão para o playstation 1 bom aqui a gente começa com duas naves cada uma tem os diferentes mas eu gostei mais da nave RGREI 1 então vamos com ela aqui existem duas opções tá entre o modo alto onde a gente atira e trava o laser sozinho eu vou explicar sobre o laser daqui a pouco e temos aqui o modo manual eu vou jogar no modo manual como deu para perceber ele pega dois players o que é uma coisa bem legal porque eu acho que os outros jogos que pega o coop jogos super legais bom ele não tem gráficos incrivelmente impressionantes assim tá e estamos aqui e repare ali do lado ó do lado direito tem três barrinhas tá aquelas barrinhas são as barrinhas do laser então quando você atinge elas ó eu posso travar a mira repare que aqui na frente tem meio que uma mirazinha tá então se eu encostar em algum boneco alguma navezinha eu posso travar ó trava a mira e acerta o que tá no chão a única maneira de acertar o que tá no chão às vezes é só com a mira porém essa mira também pode quebrar bastante porque às vezes você pode ir na hora de travar e acabar tomando disparo o tipo aqui ó a controle filho da mãe filho da gancho ó lá lá embaixo outra vez e legal para tirar mais dano de vários inimigos tá vendo ó lá vou atirando aí apertando no caso aqui eu tô tirando com x e atirou com quadro com com aquele jogo especial 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 o que é o laser o y é o especial a outra arma nem vi muito concentra aqui ah socorro assim ó eu vou curtir bacana a letra a trilha sonora eu acho mó legal se espero que você esteja de novo o que que eu tô vendo vem pra cá negócio aí rapaz tá bonita agora tá bonito então é o especial é pai filho da mãe o especial lá em cima ó reparar lá em cima tem uma barrinha é o especial aqui é nosso boss as fases são bem curtas tá esses tiros azuis aqui eu posso pipocar com ele a outra coisa que eu esqueci de falar o jogo tem apenas oito continues apesar que é bom a gente tem três vídeos e oito continue então você multiplica oito por três ou três por outro você escolhe o especial demora muito que eu posso te carregar eu percebi isso ó ó o especial não tem nada ali para carregar ainda é que eu tenho que travar meio dia aqui nesse bichinho e atirar para causar mais dano e eu fiquei achei um pouco de desejo desejoso muito pelo cenário tem alguns cenários é bem fraquinho não tem muito com muito elemento no cenário eu achei isso meio fraco jogando eu cheguei consegui chegar se eu não me engano na quinta fase até onde eu sei se eu não me engano são oito fases ai carai até onde eu sei se eu não me engano são oito fases desse jogo mas eu cheguei na quinta é porque eu joguei ele só hoje Ramon me começa tá vendo ó essas fases de oceano eu acho um pouco fracas eu prefiro mais inversões de um split né porque acaba fechando um jogo mais bonitinho e é tipo assim com o tempo você começa a ver que um pouco de repetição no jogo e eu particularmente achei bonitinho né algumas naves mas tem hora que fica sério repetindo 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 como eu disse para mim mas tá é difícil jogar o jogo BDM up jogo de navinha e tem que falar com vocês ao mesmo tempo é complicado eu poderia ter gravado um vídeo poderia mas eu não queria quando a gente encontra essa bolinha azul ela é carrega todas as barrinhas é do laser e ainda ela adiciona mais no caso se eu tinha ali quatro barrinhas ele vai botar para acho que é oito que ali né e aí fica melhor viu porque você pode travar em mais alvos lá tava um bocado de alvo e pouco tudo isso é muito útil ele tá travando vários disparos para poder acabar destruindo inimigos que você você não conseguiu atirar normalmente você contar que como eu citei antes aumenta mais o seu é muito mais o seu dano também vai aumentar também a pontuação porque como você tirar vários inimigos de uma vez só sua pontuação aumenta se você se importa com a pontuação o máximo se você dá game over dê adeus a sua pontuação tá vendo ó ele é bem legal esse jogo é bem curtinho bem curtinho bem curtinho as fases e eu não achei ele tão difícil tá acho ele bem relativo eu joguei onde é de fit e recentemente fiz vídeo para o canal quem quiser evitar nada nada só procurar lá a porra quem quiser ver onde é de fit que gravei vai tá nos cards eu esqueci de falar e olá para quando morri diminuiu a taxa dos lasers aí eu tenho que recarregar mais e cada um da tarde daquele ali ó vai travar um alvo para cada vez que trava e por ao cada vez que trava ele com uma barrinha e é isso a trilha sonora acaba se encaixando com a música eu achei bem legal a trilha sonora acaba se encaixando com o cenário não com a música com o cenário e agora é o que eu disse que eu tenho concentração gente me perdoa e como todo chute em up né quando a gente morre pode recuperar os power ups e tacar terror no chefe e o legal é que além de ter a lente ali tem a eu tô embolando hoje viu o legal é que além de ter as fases na terra também tem fases espaciais isso é muito bonito o problema das fases espaciais qual é não tem quase nada é legal ter esse lance de fases espaciais porém só tenho cinco continue para quem gosta de cenário como eu fica um pouco chato ver de ter fases que não tem tanta coisa que geralmente são as fases espaciais e fases no mar e aí e lá que a gente gosta tá sempre travando vários alvos e lá tá vendo a música eu curti demais a curtir as musiquinha são bem da hora dá até para você ouvir depois se quiser botar numa playlist e acaba dando para você ouvir bastante assim que curte e morri o coche da hora também que eu gostaria dessa edição desses inimigos e robô cara poderia ter mais também disse aqui o boneco veio três vezes em minha direção me deixou matar parabéns e agora vou botar no automático tá repara como funciona automático ele já vai travando e já vai atirando por isso que eu gosto do manual porque eu posso travar mais primeiro antes de atirar aqui já porra eu toda vez vejo que esse cara vem na minha direção e fica no mesmo lugar que ele tá vindo e robô night e agora a gente precisa tomar cuidado é quando o boneco vem de cima de baixo para cima porque a gente fica concentrado e tá acertando um bicho e às vezes aqueles que vem de baixo né como é um um bicho pode pegar gente desprevenido ah tá o aquele libero especial e na real não gosto muito do tiro automático do laser automático eu prefiro mais ó tá vendo essa parte aqui de água que já tem esse verde verde aqui já deu uma incrementada a mais aqui ó de novo eu gostei dessas na vizinha o que eu não gosto do do automático é porque no modo manual eu posso concentrar mais disparos aqui ó é tirar de uma vez só isso vai me ajudar a tomar mais pontos e eu calma aí amigo mas é isso chegamos aqui a 9 minutos de vídeo chegamos o suficiente para mostrar um pouco do jogo né eu queria ter mostrado algumas outras fases era por ter feito isso não podia nem mostrar mais fases mas não deu é porque eu ainda tô prego no jogo demora de muito para você passar mentira gente é porque eu tô com preguiça de gravar vários pedaços mas é isso aí que que vocês acham curte o joguinho de navinha? gostou desse aqui jogaria? acha massa? comenta aí embaixo nos comentários o que que você achou? comenta se tiver algum jogo de navinha que você gosta pra caramba sabe aquele joguinho que fica na sua cabeça aqui ó aqui ó uma fasezinha aqui sabe o que eu consegui mostrar ó as fasezinhas no espaço tá até bonitinho sabe ó as naves que vem no espaço ó acho mó legal também como disse a única parte ruim é que não tem nada poder a gente passar por parte de alguns planetas sabe seria legal mas e aí vou ficando por aqui se você gostou desse vídeo deixa seu like se inscreve no canal a gente se vê em outros vídeos e valeu